Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2.502 de hoje Quarta-feira, 27 de novembro de 2013 Vamos às manchetes No caderno de AD Estudante diz estar grávida de Caio Castro Colégio São Bento lidera o Enem E aceitará meninas Papa quer igreja Machucada, ferida e suja No caderno de Ataque Papai Jaime prepara o Natal do Flamengo Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Do site Ofuxico e com a piadinha do dia E hoje tem seu número 4 Na semana 3 da promoção Olhar Caioca Do seu Jornal do Dia O Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal do Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal do Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal do Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br No Rio de Janeiro Não precisa ser da gema Para ter o olhar Olhar de Carioca A gente vê a vida Pela lente da leveza Da beleza Da clareza De quem sabe enxergar O Olhar Carioca É um jeito único de olhar O Olhar Carioca Promoção Olhar Carioca Compre o dia Junte os selos Mais R$ 29,90 E leve um óculos Mercato Que é a cara do Rio O Olhar Carioca 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 Se inscreva no canal. 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 Você sabe que eu gosto só de você. As notícias, por favor. E agora, no Jornal, André Amorim, E veja no canal. Se inscreva no canal. Na página 2. E aí, no Jornal, Ataca no Jornal, reforço de 40, E aí, no Jornal, Se inscreva no Jornal, antecipal, e está fazendo muito, sucesso na recorde, E aí, no Jornal, E aí, no Jornal, e, no Jornal, Jornal, Hotel, Lady Gaga, E, no Jornal, 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 Objeto, E, no Jornal, No Jornal, E, no Jornal, Os artigos, Chris Brown, E, no Jornal, Mas, E, no Jornal, Ela, Mandou preparar, O Jornal, E, no Jornal, E, no Jornal, E, no Jornal, O Jornal, Vou parar, E, no Jornal, E, no Jornal, E, no Jornal, E, no Jornal,